Fala aí Marizada, começando mais um diário de bordo, doideiras da profissão, é porque a gente não pode ficar sem esse tipo de conteúdo aqui, é muito importante, não é verdade? E dessa vez eu vou inovar, não só fotos que eu presenciei, mas também vou mostrar vídeos da Marizada, os vídeos lá do Maridos do Brasil, do grupo de marido de aluguel, que nós temos aqui, e se você quer participar desse grupo também, eu vou deixar o link aqui embaixo, para você receber um ebook gratuito, informativo sobre a profissão de faz tudo, então é isso aí, vamos começar com mais um doideiras da profissão, começando com o verda rosca de cobre, você já viu esse tipo de coisa? Não, ó, no lugar que devia ter verda rosca, não tem nada, começa por aí né, aí depois vem uma camada camada tripla, de verda rosca, deve ter umas 30 voltas aqui, e no finalzinho o cara colocou mais umas 30 voltas de fio de cobre, pode isso? O resultado não poderia ser diferente né, estava vazando, claro, então nesse cliente eu fui lá, substitui essa torrenta, porque ela também estava danificada, e no final deu tudo bem, né, poderia ser, tinha tudo para dar errado, mas deu certo, mas o que me espantou aqui foi essa aberração doideira da profissão, no segundo exemplo aqui, é uma história triste né, mas que pode mudar, porque aqui temos um vendedor de balas, que não está mais aguentando de morar com a sogra né, não, quer dizer, ele não quer morar com a sogra, ele está perigando morar com a sogra, e para isso não acontecer, basta você ajudar com dois reais, são as doideiras da profissão de um grande por aí, infelizmente eu não comprei a balinha né, então eu não sei se ele está ou não morando com a sogra, olha só o que eu encontrei quando eu fui retirar um ventilador de teto do apartamento do cliente, na hora das desinstalações é que a gente vê as aberrações, e nesse caso mais uma surpresa né, você consegue identificar o erro aí, aqui está ó, na verdade esse é o acerto né, porque só tem um parafuso, o erro está aqui ó, onde não tem parafuso, doideiras da profissão, profissão perigo parte 2, eu sempre flagrando essas doideiras aí, olha só, aqui o cara estava pior ainda, estava no parapeito do segundo andar, e aí, entre mortos e feridos todos sobreviveram, ou infelizmente ele já passou dessa para melhor, é doideiras da profissão, o cara prefere morrer do que fazer a coisa certinho né, você já viu um varal de teto, que é fixado na parede? Não, essa foi a primeira vez que eu vi né, varal de teto na parede, aí daqui a pouco começam a inventar varal de parede preso no teto né, varal de teto preso no chão, e fora a, tem a questão aqui da, da manivela, que foi, na verdade ela não é assim entendeu, ela geralmente é um só aqui, mas fizeram de uma forma engenhosa aqui, vou jogar no vídeo a chama a NASA né, porque o cara fez de um jeito aqui, ficou parecendo, sei lá, uma carretilha de obra, doideiras da profissão, vai deixando o like, compartilha esse vídeo, e se inscreva no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, do lado do espelho, né, do gabinete, espelho, gabinete, embaixo, e do lado direito, o que é que a gente põe? Exatamente, um porta papel no lugar do porta toalha, é isso aí, Ah miserável, não conta pra ninguém, mas fui eu que fiz, tô pior que o Rampini rapaz, tô fazendo gambiaba, ó calma, eu vou explicar, foi o cliente que mandou, o cliente que falou assim, põe esse negócio que eu gosto assim, porque segura melhor a toalha, não põe aquele redondinho não, fica estranho, ela falou assim, tem certeza disso? Não quer pedir ajuda pros universitários? Você quer colocar um porta papel higiênico no lugar do porta toalha? Quer? Então, beleza, não foi culpa minha. Próximo serviço... Essa é nova, hein, seu Mané? É? Essa daí é nova, hein? Não, eu já fiz isso. Já fez? Eu põe azulejo num carro assim, ficou bonito pra caramba. Caramba! Não. Não. Se essa moda pega, seu Mané, o menino vai gastar dinheiro mais, né? Oxe! E é mesmo. Um buracãozinho, isso aqui, ó. Aí é concreto, depois de ter carro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Já era, põe um... Põe o tubo? Essa aqui tem que ir pro YouTube, seu Mané. Ah! É o mesmo, assim, ó. É que põe o... Ih, isso aqui eu peguei da internet, minha gente. Mas olha só, o que liga é meter concreto no assoalho do carro, não é não? Não. É doideira da profissão. Meu amigo, se você está jantando, almoçando, é... Faça isso primeiro, depois volte aqui pra poder ver esse vídeo. Pronto, você já comeu? Então vamos lá. O que você vai ver aqui é surreal. Olha só. Nesse lugar, tinha uma privada, né? Aí o cara falou que estava com alguma coisa estranha lá acontecendo. Vazando, não sei. Aí o profissional foi lá e tirou a descarga. Foi isso que ele encontrou, veja só. Isso não é um buraco, isso é um túnel, rapaz. Ó. Olha. O pio que está passando ali, você vê? Ele é um criadouro de animais, alienígenas. Tem toda a raça de inseto ali embaixo, rapaz. Fora o petróleo, né? Que foi gerado em todos esses tempos aí. Em que foi crescendo esse buraco, né? Já é azul isso? O que é isso, rapaz? Doideiras da profissão de marido de aluguel. Veja de novo aí, isso tem que ver de novo. Eu desvê, né? Olha. O cara sentiu a dor, o velhinho, né? Jesus! Olha lá o que está vindo lá de baixo, das profundezas das catacumbas lá. Olha só. Tem uma nova casa embaixo da casa, só que é a casa dos alienígenas, né? Esse vídeo aqui foi enviado por Adriano Florencio lá do Recife, né? Esqueci o nome da cidade do Adriano, rapaz. É do lado do Recife ali, perto de Porto Calinhas. Inclusive, já encontrei com o Adriano Florencio e vou deixar o vídeo aqui em cima no card da nossa entrevista, né? Então, segue o vídeo que o Adriano mandou pra gente aí, ó. As preciosidades que ele encontrou hoje. Olha as preciosidades que ele encontrou lá. Olha só. Olha o balcão aqui em cima. Está vendo aqui, ó? Olha a imagensada. Olha as preciosidades que ele encontrou hoje. Espaço bem pequeno pra se fazer manutenção da caixa de casa. Realmente. Então, o cara tem que fazer milagre ali, né? Tem que ser santo milagreiro. Aí depois liga pra você dizendo que o serviço é facinho. Prestem atenção. Olha só a dificuldade, né? Que doideira. Troca no vídeo, né? Olha, ele fica assim. Quando você vai trocar de chuveiro, você troca o cano também, né? Agora esse negócio de adicionar uma coisa à outra, eu nunca vi. Olha só. Ó, pingando toda hora, todo instante. E, tipo, tá ruim, sabe? Porque tá pingando bastante, tem que deixar um balde aqui, ó. E ele enche. Aí depois você vem com essa doideira aqui, ó. Ó, ele tá pingando toda hora, todo instante. E, tipo, tá ruim, sabe? Porque tá pingando bastante, tem que deixar um balde aqui, ó. E ele enche. É claro, né, minha filha? O negócio tá torto. É, ué. Ai, ai, que doideira, hein? Vamos pro próximo aqui. Ó, a gente colocou o chuveirinho, ó. Eu vou avisando. É, é a maratona, doideiras e chuveiro, tá vendo? Olha, vamos pro próximo. Mas ele continua vazando. Tem problema ficar vazando? Não. É, minha filha, acho que você tem que prestar atenção. Seu problema maior não é nem esse pinga-pinga, né? Já começa, quer dizer, não deixa de ser problema, mas já começa lá atrás, né? Mais uma vez, adicionando um cano no chuveiro. E aí, essa questão aí é simples. Seu chuveiro, esse pinga-pinga aí, seu chuveiro simplesmente só vai explodir. Estamos chegando na reta final, minha gente. A reta final com as últimas doideiras da profissão, olha só. Continuando com a maratona chuveiro, olha só. Chuveiro Lorenzetti, daquele antigão, que era de metal, agora não é mais. Gostei da parte da fita isolante, né? E olha, passa uma fitinha ali, aí quando você vê que está um pouco torto, você mete fita até o final do rolo ali, que o negócio fica bom. O cliente vai adorar e vai te indicar, além de deixar um pouquinho torto, que é charme, né? Deixa um pouquinho torto, enche de fita isolante, é indicação garantida. Não. Finalizando a parte de chuveiro aqui com o de praxe, né? Que é colocar tomada. Minha gente, não dá para colocar tomada. O chuveiro é 32 amperes e daí para mais, né? A maioria é 40. E o plugue, ele só tem 20 amperes. Então, logicamente, vai derreter. Então, não façam isso aí, porque é uma doideira. E agora, para finalizar, um vídeo enviado pelo nosso colega Rodrigo, da SOS Manutenções de BH, está sempre aqui no nosso canal. Ele testemunhou essa doideira e ele mesmo vai explicar aí, eu vou só olhar aqui. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Recebi um chamado para resolver o mecanismo de caixa acoplada que está estragado. Quando eu chego na residência, olha só o que me depara. Isso é inovação total. Quando você acha que já vem tudo, vem alguém e se supera. Colaram a caixa, arame na caixa. Vamos fazer a correção disso aqui e logo, logo voltamos com o resultado final, pessoal. Mil e uma técnicas diferenciadas. O cara usou muito a própria criatividade ali. O cara usou cano até onde não precisa, né? A água passa pelo cano do meio, mas na lateral não precisa de cano. Então, o cara... Ah, eu vou meter cano mesmo assim. É legal. Esteticamente fica muito lindo. Um durepox ali em cima, um aramezinho dando a curva ali para segurar a caixa, né? Ela vai tombar, né? Cola. É assim mesmo que faz. E agora, como um passe de mágica, o resultado. Depois que o nosso colega Rodrigo fez o serviço lá, né? Vamos ver. Vamos ver. Então, pessoal. Fizemos aí a substituição do mecanismo da caixa acoplada. Tiramos aquela gambiarra toda que estava aqui. Que danificaram, né? Fizeram uma gambiarra aí sem necessidade. Era só trocar o mecanismo mesmo. É verdade. Trocamos aqui também o flexível. Agora sim, pessoal. Vou dar uma descarga aqui para testar. Colocou um dual flush. Sai, pessoal. Mais um serviço aí finalizado com sucesso. Beleza? Agora o cliente só precisa juntar dinheiro para trocar a tampa, né? Porque a tampa já está para lá de Bagdad. Então é isso aí. Chegamos ao final de mais um Diário de Bordo. E eu conto com o seu like. E aí, achou divertido esse vídeo de hoje? Compartilha com seus colegas aí. Para passar o tempo. Serve de entretenimento. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que tem mais vindo por aí. Beleza? Se você quer ser marido de aluguel, peça o seu e-book aqui embaixo. Quem sabe você não se descobre ou faz tudo. E é isso. Até o próximo Diário de Bordo. Tchau. Tchau.